Oiô! Quinta-feira, 23 de maio, tá começando mais um Jornal Nacional e se eu não estava aguentando a semana ontem, hoje eu tô mais esperançoso porque amanhã já é sexta-feira. Eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje falando sobre o bolinho Tom Hiddleston. Por que ele é um bolinho? Gente, olha só, um vídeo dele conversando com fãs com linguagem de sinal. É a coisa mais fofa que você vai ver hoje, provavelmente, quiçá, essa semana toda. Outra coisa também maravilhosa é a Ariana Grande, todo mundo sabe disso, só que ontem, né, na apresentação em Dallas, ela cantando Breeden, a Ariana alcançou a nota BB-5, que basicamente é a BB-mol na quinta-oitava. O que quer dizer isso? Eu não sei porque eu não sou músico, mas é um feito, gente, né, só pessoas muito talentosas, né, quiçá, só pessoas tipo a Ariana Grande conseguem fazer. A última vez que a Ariana conseguiu chegar, né, e alcançar essa nota foi em 2015. Então, mostrando que em 2015 ela já era lendária, 2019 continua extremamente lendária. Outros lendários são os meninos da 5 Seconds of Summer, que lançaram hoje clipe música nova, a Easer, dá pra ver claramente a evolução dos meninos. Quem acompanha os meninos, né, desde o comecinho, dá pra ver uma evolução, né, às vezes de um álbum pra outro um pouquinho. No Young Blunt, que é o mais recente de trabalho, a gente viu uma grande evolução, e agora a gente vê os meninos, acho que no ápice da evolução, mano. A música é maravilhosa, o clipe é bem maravilhoso, um conceito, e era isso que eu queria, o 5 Seconds of Summer, porque na era Young Blunt, ou talvez eu possa não ter entendido a era Young Blunt, né. As músicas eu amei, as letras são todas muito legais, os clipes eu não gostei tanto, talvez eu que seja burro, o meu supletivo não me ensinou as coisas direito. Se vocês não assistiram, não ouviram ainda a música nova dos meninos da 5 Seconds of Summer, já está disponível em todas as plataformas digitais, então assim, você só não ouve porque você não quer. Outra coisa lançada hoje, e também está disponível nas plataformas digitais, é a música nova, And Clip, da Clarice Falcão. A Clarice Falcão maravilhosa, completamente lendária. Pera, não estou brincando, gente. Eu e os oito fãs da Clarice Falcão concordam com isso. Mal pra Saúde é a nova música dela, o clipe tem uma vibe meio 2006, 2005, 2007, uns videozinhos caseiros que a gente fazia na internet, achava que a gente era o produtor. Então o vídeo dela faz uma analogia bem isso aí. E a letra da música é legal, a música é legal, a Clarice Falcão é muito legal. Então se vocês também não ouviram, está disponível aí nas plataformas digitais. Outro lançamento, mas só vai acontecer em julho, dia 12, é o EP do Ed Sheeran. Ele anunciou que vai se fazer um EP em 15 músicas, né, e todos com participações. Então assim, são 15 músicas e 22 artistas. Ele ainda não falou os artistas que vão ter, né, só os que a gente já sabe, que são das músicas novas. Mas a gente vai esperar o quê? Vai esperar, né, só hinos, porque é só isso, assim, infelizmente ou felizmente é só isso que o Ed Sheeran consegue fazer. E tá rolando a maior treta aí, porque o Charlie Pooch, ele acabou excluindo um tweet em que ele elogiava os meninos do BTS. Algumas ARMYs estão no Twitter e tal, falando que ele só queria biscoito, só queria se promover em cima dos meninos. Já alguns fãs do Charlie disseram que não, que vários outros tweets foram excluídos. Provavelmente, né, tem uns aplicativos que você instala e que você exclui tweets antigos, né. Geralmente quando os artistas vão fazer algum novo lançamento, eles excluem muitas coisas. E provavelmente deve até ser isso mesmo que tá acontecendo, porque o Charlie lá no Instagram vive postando coisas aí que tá gravando, que tá fazendo, que tá acontecendo. Então pode ser, né, as duas coisas, ou nenhuma das duas coisas, ou uma das duas coisas, o que é que vocês acham aí, comentem aí embaixo. Eu não acho nada porque, assim, eu tinha um amigo que foi achar, até hoje não acharam ele, né. Eu amo os meninos do BTS, amo também o Charlie, vou esperar aí, vou aguardar pra ver o que é que vai suceder nisso. E aí no vídeo do dia de hoje não poderia ser diferente. Miley fucking Cyrus postou essa foto no Stories, dizendo que já quebrou a internet, já quebrou um monte de coisas. E tá quebrando tudo de novo, Miley, porque completamente lendária, Miley Cyrus merece ser a lambida do dia de hoje. Gente, ai da pessoa que disser que não merece ser a lambida do dia de hoje. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Ó, me segue lá no Instagram e no Twitter, durante todo o dia, eu vou postando vários videozinhos, notícias, tudo por lá. Não esquece de comentar algo também, que eu sempre tô respondendo tudo por lá. E não esquece que tem o Jornal Nacional de segunda, sexta-feira, às 8, 8 e meia da noite, ó. E se vocês não assistiram os antigos, tem uns aqui assim, ó. Clica aí e vai assistir. E a gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou! Oi, oi! Terça-feira, 7 de maio de 2019, mais um Jornal Nacional começando. Simbora pras notícias! No Jornal de ontem, eu falei sobre a Ali Broke, que já chegou no Brasil, já deu várias entrevistas, né? Vários veículos aí de imprensa entrevistaram a Ali. Hoje, ela tá fazendo um Pocket Show lá em São Paulo. Pelos vídeos que os fãs estão postando nas redes sociais, esse Pocket Show está lotado. E isso me deixa muito feliz, porque a Ali merece muito sucesso. É um bolinho. E ó só, ontem aconteceu o Meet Gala, né? Que é um evento. Se você é rico, se você é famoso, se você, né, é uma celebridade, você já participou deste evento. E basicamente serve pras pessoas, né? As celebridades irem lá e mostrarem toda a sua desenvoltura em roupas meio bizarras, assim, gente. Pelo amor de Deus, o esporádico aqui. Mas tá, vamos falar desses vlogs. Nem todo mundo resolveu ir de uma forma muito extravagante, né? A Gisele Bench, por exemplo, modelo, né, brasileira. Ela tava lá com o marido, Tom Brady. E, assim, foi bem basicona, sabe? Elegante, nada muito chamativo. O Shawn Mendes também tava lá. Foi também de uma forma básica, né? Parecia um pijama chique. O Shawn também, no ano passado, tava de terno e tal. Este ano, ele foi até mais ousado, né, do que do ano passado. Vamos esperar aí o Shawn, no próximo ano, ir com um saio longo e realmente fazer um negócio diferente. A Mary Cyrus e o marido dela, Liam, eles também foram bem normalzinhos. Então, assim, nem todo mundo foi tão extravagante e ousado. Mas, essas pessoas que foram normalzinhas, né, ninguém lembra muito, ninguém comenta muito o que a gente gosta de comentar e falar. A gente gosta de reclamar dos looks, mas são essas pessoas que fazem, né, a nossa festa, o nosso meio de galo. Como, por exemplo, Katy Perry. Katy Perry, gente, maravilhosa, né? Primeiro ela chega de cacho de sal aí, cheia de bela. E, enfim, depois aparece de hambúrguer.